Vi sobre a cama um brilhante bem dobrado Que despedida que ela me deixou Ela escreveu Vou embora, não insista e não siga a minha pista Entre nós tudo acabou Olhei pro céu, que eu fiz era tão bonito Que estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Folhei pro céu, que eu fiz era tão bonito Que estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Trem de ferro Machucou meu coração Carregou quem mais eu amo E só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro Machucou meu coração Carregou quem mais eu amo E só pude ver seu rosto no último vagão E só pude ver seu rosto no último vagão Então, pude ver seu rosto no último vagão E só pude ver seu rosto no último vagão Que despedida que ela me deixou Ela escreveu, vou embora, não insista e não siga a minha pista, entre nós tudo acabou Olhei pro céu que antes era tão bonito, que estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação, com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Olhei pro céu que antes era tão bonito, que estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação, com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Trem de ferro, machucou meu coração Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro, machucou meu coração Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro, machucou meu coração Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão